E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? De volta aqui para mais uma aula de princípios de animação. Já estamos dentro da Unity, como você já pode observar, todas as aulas anteriores começaram lá dentro do Photoshop. Não é que a gente também não vai mais usar o Photoshop, mas a gente tem a tendência de usar um pouco mais também a Unity. Por isso que já estamos de volta aqui dentro da Unity. Hoje vou trabalhar aqui com vocês a animação deste pêndulo, utilizando uma timeline de animação. Nessa timeline a gente vai concentrar todos os procedimentos de animação em uma linha de tempo, por meio da qual eu posso criar pontos específicos de animação, os mais conhecidos como keyframes, e esses pontos vão controlar modificações em uma malha de desenho. Esses pontos de modificação são todos configuráveis, você escolhe em que momento dessa linha de tempo você cria seus pontos e como você quer que seja essa sua animação. Essa animação também depende de articulações, e essas articulações serão dadas por ossos. Isso mesmo, ossos. Aqui, a gente vai chamar isso de bônus, então a tendência é que eu fale esse termo ao invés de termo ossos, porque é meio estranho, apesar de bônus, significar ossos. Mas esse é o termo comumente utilizado, tem outros tutoriais, caso vocês forem buscar, vocês também vão encontrar isso. Esse procedimento que eu vou mostrar, ele hoje é nativo aqui dentro da Unity, é possível você utilizar de forma bem tranquila, só que nas versões anteriores isso era um recurso experimental. O mesmo que eu vou fazer aqui pode ser feito em outros softwares de animação, como a do Animate, vocês podem trabalhar no Dragon Bones, você tem o Spine, que é uma baita de uma ferramenta, para eu não falar outra besteira aqui, quase falei uma besteira inclusive, mas é uma ferramenta muito boa, muito especial para isso, essa ferramenta Spine. Sugiro que vocês deem uma buscada. Apesar de ser uma ferramenta paga, é uma ferramenta meio que padrão de indústria. Dá para fazer também no After Effects, que é outra ferramenta que é paga, assim como o Animate, que eu falei agora há pouco, né? Mas tem como trabalhar com esse conceito de bônus e animação, até por cinemática inversa, que a gente vai ver em breve, que é um outro recurso bem interessante, vocês têm softwares externos que podem fazer isso de maneira bem satisfatória. Como aqui é uma animação mais simples, eu não vou me apropriar de outro software para fazer isso, já que dá para fazer aqui dentro tranquilamente. O procedimento que eu vou mostrar para vocês é obviamente replicável, eu recomendo que vocês façam junto, inclusive, só que em alguns pontos vocês podem ter problemas por conta da organização da malha de animação, tá? Vocês vão entender isso daqui a pouquinho e peço encarecidamente que você faça junto e de forma pausada. Faça com atenção, porque pode dar um bugzinho ou outro, dependendo da versão que você está aí, né? Ou do sistema operacional, as coisas podem funcionar de forma um pouquinho diferente do que eu vou mostrar, tá? Mas o conceito, o procedimento é exatamente o mesmo, tá bom? Então é isso, dei esse preview aí do que a gente vai fazer. Eu vou abrir aqui o projeto anterior, deixa eu ver se eu... Na verdade, eu vou lá na Unity Hub e vou aqui abrir o Gus Adventures, o arquivo original, tá? Para mostrar para vocês novamente aquele processo de animação que já estava encaminhado, já estava com o pêndulo em execução. Então, ó, vou dar o play aqui na cena. Nós queremos trabalhar com o seguinte, esse movimento pendular aqui, tá? Não é um movimento ultra realista nem nada disso, mas notem o seguinte, deixa eu dar um zoom aqui, vai ficar meio pixelado, né? Mas não tem problema. Aqui ficou meio ruim. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou dar um zoom aqui, vou na minha aba de Animation, na de vocês aí não deve estar nada ativado ainda, né? Vou selecionar aqui o objeto que foi animado. Esses são os ossos que eu falei, né? Os bônus. Daqui a pouco a gente já faz isso. Mas, ó, aqui na linha de tempo, ó, esses são os keyframes, que eu também já tinha adiantado, que são os pontos de controle. Mas o que eu quero mostrar para vocês é a fluidez do movimento. Notem que nessas articulações eu faço um controle de rotação, pedaço por pedaço aqui, para dar essa sensação. Veja aqui, ó, do frame zero ao frame 20, o que acontece, ó? Ó, rotação para a esquerda. Agora, observem a ponta, ó, aqui. A ponta vai rotacionar um pouco mais, a corda fica um pouco mais estática, mas como é um objeto que tem física aplicada, eu estou simulando esse pêndulo subindo um pouquinho mais antes de retornar. E na hora de retornar, ó, volta com aquela força. Aqui tem também o princípio de animação, is in, is out, né, entrada e saída suavizados. Tem a questão do movimento de pêndulo, que faz parte dos princípios de animação. Então já tem outros princípios aplicados aqui. Ó, apertei barra de espaço no meu teclado, ó, essa é a animação e esses são os bônus que foram criados. O que eu quero mostrar para vocês a partir de agora é como criar esses bônus, né, como fazer uma hierarquia aqui para que essas articulações sejam eficazes, assim como nesse procedimento, para que posteriormente a gente adicione o sistema de colisão para quando a gente colocar aqui um personagem ele possa colidir com essa área, tá? Então é importante que a gente entenda esse sistema de articulação, a relação que existe entre cada um desses itens, como criar uma malha articulável como essa. Então vou mostrar para vocês a partir de agora, beleza? Vamos lá? Agora eu voltei para aquele arquivo que nós estamos trabalhando na aula, aqui não tem mais articulação, não tem mais aquela abinha aqui, animation, nem nada disso, tá bom? Vamos começar, né, do zero, mostrar todo o procedimento para vocês. Esse asset do pêndulo foi importado na nossa aula anterior, é um asset estático. Lá no Photoshop, esse pêndulo até está separado por camadas, tá? Mas aqui o PSD não existe mais, aqui eu trouxe um PNG. Então é uma imagem bitmap com transparência, é um PNGzinho, e eu quero de alguma forma fazer com que a Unity crie um contorno em uma malha articulável para que eu possa criar aquelas ligações dos bônus, os ossinhos, as articulações, e movimentar isso e criar pontos de controle para essa animação. para que isso tudo aconteça, a gente ainda não vai criar esse prefab, lá depois quando eu terminar a animação como um todo, eu vou criar um prefab disso aqui, porque é um objeto reaproveitável, eu vou ter vários pêndulos desse que causam dano na minha cena. Então não criem ainda o prefab, daqui a pouco, quando a gente testar tudo que é necessário, aí sim a gente cria, tá bom? Bom, agora eu vou começar a trabalhar com esse elemento. Assim como vocês viram lá para as moedinhas, eu vou aqui voltar na página 12, na página 9, na parte onde eu tenho os sprites, e aqui estão aqueles sprites das moedas que a gente colocou aqui, o sprite mode como multiple. Já para o pêndulo, eu não tenho múltiplas imagens, aqui é um exemplo de quando a gente usa single, é uma imagem singular, é uma imagem única, então aqui não tem muito ainda para se mudar, a não ser aqui a questão de compressão para alta qualidade, já tinha feito isso para os demais, só que em sprite editor, deixa eu só aplicar também as alterações, senão não dá certo, agora em sprite editor, deixa eu abrir bem essa janelinha para que vocês possam enxergá-la, aí a gente vai fazer o processo de animação aqui também. Uma coisa interessante, a sombra da pedra veio aqui com o PNG, tá bom? Até aparece a parte quadriculada ali do fundo por conta da transparência. Eu decidi trazer a sombra junto para facilitar a colocação desse item ali na pedra. Agora ok, a questão de slice aqui, ela não existe mais, porque é um arquivo múltiplo, não tenho várias camadas aqui para identificar. Agora, eu ainda edito no sprite editor, só que na seção skinning editor. Então ó, selecionei a opção skinning editor e vocês vão notar aqui à esquerda que nós temos opções para bônus, geometry, weights. Bônus, obviamente, são as articulações que eu havia falado para vocês, então tem todos os controles para criação e edição, eu posso fatiar esses bônus em várias partes, é o split que está ali, eu posso editá-los individualmente, então tudo que é necessário para a criação daquelas articulações estão aqui. Geometry, toda a área de geometria do asset vai ser definida, então eu tenho que criar essa geometria aqui, eu posso criar novos vértices de geometria, daqui a pouquinho vocês vão ver essa manipulação. E pesos, cada um daqueles ossos pode sofrer influência em arestas de geometria, ou um osso exigir influência sobre o outro de maneira distinta. E isso eu posso fazer por meio de peso, ou seja, eu tenho uma articulação aqui em cima, que vai ser criada daqui a pouco, que não vai influenciar tanto assim, uma articulação que está aqui na parte central e vice-versa. geralmente, num caso desse como corda, uma até influencia um pouquinho na outra, só que nem tanto, então esse controle de influências vai ser com a marcação de pesos, quanto maior o peso, maior a influência que a gente pode marcar. E sempre que eu coloco aqui todos os bonds, eu consigo configurar isso, bond a bond, aresta por aresta, ou vértice por vértice. Eu estou falando vértice e aresta, vocês não estão vendo isso ainda, mas eu preciso começar a falar esses nomes. Vou ativar também a área visibility, para que a gente consiga manipular a visibilidade de alguns itens aqui. Então vamos lá, vou começar aqui com auto geometry, para que a Unity reconheça uma geometria automaticamente aqui, para a minha forma. Deixa eu só aumentar aqui algumas coisas, selecionar essa área aqui, deixa eu só ver uma coisa, eu cliquei em auto geometry, só que ele ainda não marcou. Ah tá, eu não dei um generate aqui, não é automático não, tá gente? Não vou mudar os parâmetros aqui, de tolerância a alfa, nem nada disso, até porque o fundo aqui já está completamente transparente. Então vou mandar gerar, para tudo que está visível. Feito isso, está aqui, o que a gente gerou. Deixa eu só tirar aqui, essa questão, da visibilidade das nossas arestas, e dos nossos vértices, porque senão a gente não vai enxergar ali a figura, tá? Então é importante, obviamente, a gente enxergar a figura, que está ali por trás, até porque a gente vai animar isso aqui, vai testar poses. Notem que o trabalho que a Unity faz, não é perfeito, tá? Ele até consegue ver bem essas áreas de contraste, só que não é o melhor dos universos. A ferramenta Spine, não estou fazendo propaganda para os caras, nem nada disso, mas tem esse procedimento bem mais elaborado. O resultado sai bem mais eficaz, bem mais apurado. Mas é isso, vamos lá. Tendo essa geometria aqui, eu posso editá-la. Dá dois cliques aqui. Isso, dei dois cliques, agora eu posso editar. Aqui na aba de propriedades, não propriedades, de ferramentas que podem ser utilizadas para isso. Vocês têm aqui como criar novos vértices, vocês podem remover um vértice. Vou remover, por exemplo, esses vértices aqui, que eu nem vou usar tantos assim. Vou remover, por exemplo, esse. Eu clico nele e dou Ctrl Delete. Eu não sei para vocês se vai ser Ctrl Delete, ou Ctrl... É, Ctrl Delete, ou só o Delete. Vocês vão testar aí, tá? Então, eu venho aqui com Ctrl Delete, para remover esses vértices. E quando eu clico em um vértice, cliquei uma vez com um clique esquerdo, eu vou arrastar e posso trazer ele para cá. Esse vértice que está aqui, eu não quero. Então, Ctrl Delete, eu quero só essa aresta aqui. Essa que está aqui, vou trazer para cá. Deixa eu tentar dar um zoom aqui. Rolagem do mouse, dá o zoom e o clique direito e arrasta faz isso aqui, tá? Agora, esse pontinho que está aqui, opa, eu peguei a aresta, tá vendo? Eu estava com outro ponto selecionado, cliquei aqui sem querer, eu peguei a aresta. Não é a aresta que eu quero. Vou clicar em qualquer outro ponto, volto e clico nesse daqui. Vocês vão ver que não é um editor tão intuitivo assim, tá gente? E vou trazer ele para cá. Esse pontinho que está aqui, vou trazer ele para cá. Trago esse carinha para cá, vou selecionar no finzinho da sombra. Esse aqui eu acho que eu posso deletar, então Ctrl Delete, trago para cá, vocês vão sempre ter que ajustando. Não precisa ser bem perfeitinho, mas quanto mais perfeitinho, melhor são os seus resultados. Aqui, nessa aresta, você pode criar um split, um ponto central. Então, eu estou com ela aqui, Split Add. Então, criei esse ponto e trago ele para cá. Não vou continuar, então, do ESC do teclado ou clico aqui em Edit Geometry. Feito isso, vou fazendo todo o procedimento aqui de edição. Esse aqui eu não vou precisar, deleto. Não vou acelerar essa parte para que vocês vejam toda a edição aqui. Vocês podem, por conta aí também, colocar a velocidade em dois. mas é importante que vocês vejam, o pessoal que tem um pouco mais de dificuldade, precisa saber exatamente, opa, eu deletei a aresta, tá gente? Cuidado para não ficar deletando a aresta, que você deleta a geometria. Deletar o ponto é uma coisa, a aresta é bem diferente. Ctrl Delete, aqui funciona o Ctrl Z, tá gente? Quem precisar de Ctrl Z aí, fica à vontade. Eu, eu geralmente preciso bastante, agora, igual eu fiz agora. Aqui, essa areazinha, não precisa fazer um corte perfeito, nem nada disso, tá? Aqui embaixo, o resultado está relativamente satisfatório, só vou remover esse daqui, Ctrl Delete, o resto eu acho que está ok, essa daqui eu trago para cá, e vamos analisar o restante. Por que que eu falei que pode dar uma diferença do meu para vocês? Pode ser que, pode ser não, os pontos que o seu Unity vai gerar, a sua Unity vai gerar, talvez sejam diferentes, né? Os pontos centrais aqui, esses que estão aqui, não vão ter tanta influência no processo de animação, então você nem precisa de todos eles, pode ser que a sua ferramenta gere pontos diferentes aqui. Se gerar diferente, não tem problema, o que que vai importar? Que essa aresta aqui, seja singular, essa singular, essa daqui, essa daqui, e essa daqui sejam singulares, porque é onde a corda vai ter as dobraduras ali, que a gente fez no processo de animação. Fez não, vai fazer, que eu mostrei para vocês já funcionando. Aqui embaixo, a interferência não vai ser tão grande, então não vejo problema. Agora, essa parte mais central, e essas ligações aqui em cima, beleza, mantenham próximas ao que eu fiz aqui. Feito isso daqui, a geometria foi gerada, então aumentar a visibilidade para vocês verem, essa é a nossa geometria. Aqui não tem nada de bons ainda para a gente mexer, deixar mais ou menos aqui. Agora eu tenho que criar os pesos, antes de criar, deixa eu só remover, esse carinha aqui que a gente não vai precisar, e esse aqui que a gente também não vai precisar, porque não tem nada interno para a gente deformar, se fosse um sorriso, por exemplo, e aqui fosse a boca, você poderia criar pontos internos ali, para controlar e simular a animação de um sorriso, mas não é o caso, é só a cordinha aqui que precisa. Se vocês quiserem, depois de fazer esse primeiro teste que eu vou fazer, vocês podem criar um ponto ainda intermediário aqui, nessas duas arestas que ficaram amarelas aqui, porque é mais um ponto de corda que você pode distorcer, no meu caso aqui, eu não vou precisar para a animação que a gente vai fazer. Agora que a geometria está toda ali definida, todos os pontinhos, os vértices, arestas bem colocados, lembrando, deixo o mais parecido possível, agora chegou a hora da gente colocar os ossos. Depois que nós colocarmos esses ossos, as articulações, a gente vai começar a dar pesos de influência, então não venham ainda aqui para colocar pesos automáticos, porque não tem ainda por que colocar peso, porque você não tem nada para influenciar movimento de animação. Então para isso, eu venho aqui em Create Bond. Uma coisa que é muito importante aqui para nós, escolha bem qual é o seu bone raiz, o seu ponto de articulação inicial. Eu recomendo que você faça esse ponto inicial, onde começa a corda e finaliza, onde termina aqui a nossa lâmina. Então eu venho mais ou menos nesse ponto aqui, e dou um clique esquerdo. Agora todos os demais bones terão esse bone vermelhinho, o nosso nó root, como um ponto principal. Qual que é a ideia? Quando eu mover essa articulação que eu estou criando, todas as outras devem de alguma maneira, caso você não mude tanto assim a influência dos ossos, mas a tendência é que moveu esse, você move todo mundo, é ele que é o nó raiz de influência. Agora eu venho e clico aqui, uma articulação aqui, uma outra articulação mais ou menos aqui, que é onde a corda se une com a madeira, e aqui na parte inferior. Não precisa ser tudo retinho, nem nada disso, tá bom? Dei o ESC para finalizar isso aqui. Ossos podem ser criados além desses daqui, vocês viram? Está até uma bolinha azul ali no mouse, para a próxima criação aqui, se eu clicar e arrastar e for criar, ele vai criar a partir daquele ponto, e isso está ligado sempre ao último nó que você criou. Depois você pode mudar nessa hierarquia que está aqui à direita, toda a relação que existe entre esses pontos de articulação. Por enquanto, o bone 1 é o nó raiz, e todos os demais estão ligados a partir dele. Não vou mexer na profundidade deles também, isso fica para um outro momento, com animações um pouco mais complexas. Por enquanto, não vale a pena mexer nisso não. Só tirei a visibilidade aqui também da questão de peso, porque ainda nós não temos pesos aplicados, e aqui é a visibilidade dos bônus. Vou deixar aqui na visibilidade máxima. Além disso, vamos lá, agora sim que nós temos todos esses itens. Na verdade, antes, se você quiser editar esses ossos, alguma coisa nesse sentido, ou fazer um split, uma divisão, os comandos estão aqui à esquerda. Então a edição está aqui para você reposicionar eles. Então pode fazer isso à vontade. Como eu já cliquei nos pontos que eu quero, está legal. Eu posso vir aqui, agora em Auto Weights, para gerar os pesos para essa malha, junto com os ossos que estão aqui. Então cliquei em Auto Weights, e aqui embaixo, meio escondidinho, eu dou o Generate Weights. Deixa eu ver se ele gerou aqui. Ah, ele deve ter gerado, só que eu fechei aqui a visibilidade da influência. Então quanto mais vermelhinho, maior a influência, e quanto menos, menor. Então se eu movo esse osso aqui, essa articulação, todo mundo move. É o conceito que eu tinha dito para vocês. Se você mexer um monte aqui, vou mexer outras aqui, está vendo que fica um símbolo de rotação, e quiser voltar, Reset Pose. Vou tirar um pouquinho da visibilidade da influência, para a gente ver a malha original ali. Quando eu quiser voltar e mudar a influência, eu venho aqui, e altero essa visibilidade. Então aqui embaixo, toda vez que eu faço esse giro, vejam que, essas duas arestas do bone verdinho, tem um pouquinho de influência da de baixo. A corda dá uma comprimida na parte inferior. Aqui não vai atrapalhar tanto a gente. Já na movimentação desse daqui, então vem em cima do osso, até aparecer o símbolo ali de rotação. Então está vendo isso aqui? Essa movimentação aqui não está tão ruim, mas para cá a influência, deixa eu dar um zoom, essa influência faz com que a gente perca aspecto aqui do desenho, ele vai ficar distorcido. Se eu tirar as visibilidades aqui, vamos lá. Dá para ver um pouquinho mais, é esse o desenho, vai ver um corte ali na corda. E não é isso que eu quero não. Então a gente vai acabar mexendo também na influência de pesos ali. Deixa eu resetar a pose. Isso acontece bastante aqui também. Ao girar aqui, vocês vão ver, inclusive, que esse movimento de rotação deforma a pedra. Eu não quero deformar a pedra. Eu quero deformar apenas a corda. Então eu vou zerar essa pose, vou zerar tudo que é possível e vou girar um pouquinho aqui e ver quais nós estão sofrendo influência. Então, eu estou vendo que esse vértice está sofrendo e esse vértice também está sofrendo. Então eu vou pegar e clicar primeiro nesse daqui. Venho agora aqui embaixo em weights e vamos pegar o weight slider. Porque aqui embaixo agora eu tenho as influências que eu posso desabilitar. Então eu desabilitei esse daqui, mudou completamente a influência. e aqui quando eu coloco esse peso para 1, vejam que chegou o comportamento aqui. Eu quero. Então eu deixei o peso em 1, ele fica estático. Ele está pesado. Ele fica grudado. Então esse segundo aqui, o nó 2 está com influência. Aqui eu vou zerar ele. E a gente vai fazendo os testes. Agora o nó 2 não tem aquela influência de peso. Então aqui, nesse movimento até aqui assim, ok. Agora quando vem para cá, esse vérticezinho aqui, deixa eu clicar em outro qualquer primeiro e agora eu volto nele. Vamos dar um zoom aqui. Esse vértice aqui está com um movimento de corda que eu não gosto. Não acho muito natural. Apesar de que não tem nada muito natural nesse jogo. Mas enfim, vamos tentar manter o máximo possível de coerência com o mundo real. Vamos testar aqui no Bon 1 a questão da influência. Se eu colocar em 0, ele não movimenta. Então eu acho que vou deixar aqui na padrão. E no Bon 2, deixa eu ver aqui, vamos ver alguma coisa que funcione ali. Não vai ter milagre, tá gente? Mas a posição aqui eu acho que está ok. Deixa eu tirar, se eu tiro a influência, não dá certo, não vai ficar legal. aqui para o Bon 2. Deixa eu ver. É, aqui não vai ter tanto milagre não, gente. Não tem muito o que fazer. Vamos ver aqui a questão de influência. O 3 aqui não vai dar muita influência ali em termos de rotação para ele. Os outros até estão indo junto de alguma maneira por conta do peso. O que eu posso tentar fazer é editar essa geometria, mas não vejo que vai ser suficiente ali não. Vocês vão ver que tem casos, gente, que não tem muito o que fazer não, tá? Deixa eu voltar aqui para a edição da pose. Eu vou em aqui em cima em preview, pose. Deixa eu girar aqui de novo. Mas eu acho que aqui não vai ficar tão ruim não, até porque a gente não vai fazer isso aqui com o pêndulo, né? O pêndulo vai ver sempre mais um pouquinho até aqui. Então, não vejo problema para aqueles pesos ali. Aqui ele já está, inclusive, em uma posição quase máxima, né? Do que a gente vai animar lá. Então, ó, esse daqui está funcionando bem. Não estou vendo tanta distorção na corda. Esse daqui está até que funcionando bem. Deixa eu trazer para a próxima pose, né? Que seria essa daqui para girar para o outro lado, ó. Está satisfatório, não está ruim não. Eu acho que vai ficar bacana. Então, pesos aqui de certa forma bem pensados. Eles funcionaram bem, gente, por conta dessa quantidade de arestas que eu acabei definindo. Eu fui tirando vértices, né? para ficar somente essas arestas e está dando certo. Isso eu testei antes, obviamente, né, gente? Se vocês deixassem aquele monte de pontos, é muita coisa para controlar peso, para controlar essas influências. Não fica legal. Agora, aqui, beleza. Eu acho que com essas simulações de pose está tudo ok. Fez tudo isso, lá em cima vocês vão dar aqui à direita o Apply. Fez o Apply, vou fechar aqui o meu Sprite Editor. Vendo para cá, vocês não vão ver osso nenhum, não dá para animar ainda, porque falta a gente adicionar um componente. Esse componente vai permitir a criação dos ossos agora nesse contexto de visualização e simulação de animação. Daqui a pouquinho ainda vem aquele painel de animation aqui embaixo. Então, vou adicionar um componente chamado Sprite Skin, que vai criar essa pele na Sprite, com os ossos. Então, aqui eu tenho a opção Create Bones. Seleciono essa opção e, magicamente, aparecem os ossinhos aqui para mim. Então, agora, eu tenho todos os ossos e quem é o Root Bones? É o nó raiz. A gente já definiu isso com um clique bem pensado lá na hora de criar a nossa malha e os ossos. Então, esse procedimento que eu mostrei é já um procedimento do caminho feliz. Eu já sabia o que tinha que ser feito. Quando a gente está aprendendo, a gente clica fora, erra, refaz os ossos, dá uma confusão danada. O que eu recomendo? Você está nessa confusão? Deleta e começa de novo. Porque é mais fácil você começar da maneira correta do que você chegar aqui e tentar corrigir essas influências. Beleza? Então, é isso. Aqui está prontinho para animar. Antes de nós animarmos esse procedimento, eu só vou fazer o seguinte. Eu vou vir em Window Animation e ativar aqui essa aba Animation. Ela abre esse timeline. o vídeo aqui é sobre o timeline de animação e eu vou adicioná-lo aqui embaixo. Na verdade, eu tenho que pegar essa abinha aqui e ponho ela aqui. Eu particularmente gosto de deixá-la aqui, mas vocês podem escolher um local mais adequado. Você quer deixar direita, esquerda, em cima? Fiquem à vontade. Então, aqui está a aba de projeto, console e a nossa aba de animação. a partir daqui, esse é um objeto todo articulável. Aqui, eu até tirei um bônus do lugar, vou dar um Ctrl Z, porque a gente consegue aqui agora pensar nessas poses. Aí, tendo essas poses, a gente pode animar, tá bom? Então, é isso, gente. Pelo menos por essa aula. Na nossa próxima aula, deixa eu dar uns Ctrl Z antes de finalizar aqui, para eu salvar na pose correta. Tem como zerar, deixa eu na verdade avançar aqui, criar os bônus, que eu fui muito além. Tem como a gente zerar essa pose aqui pelas propriedades, tá bom? Mas isso a gente vai ver na nossa próxima aula. Aqui, eu já deixei na pose original, porque vocês vão acabar testando várias vezes, então é legal depois vir aqui nas suas propriedades e zerar essas poses, tá bom? Que é esse botãozinho aqui, Reset Bind Pose. Então, você mexeu, mexeu, mexeu aqui, fez alguma coisa, você pode voltar no teu objeto, Reset Bind Pose, que você volta para a pose original que você definiu lá no Sprite Editor. Se você quer mudar essa malha de novo por algum motivo, tem alguma coisa a ser feita, volta na aba Project, seleciona o seu Asset, aqui seu Sprite, e volta no Sprite Editor. Ele não vai estar de novo certinho lá no editor que você quer, que é o Skinning Editor, que é o editor de pele, de criação aqui dos bônus. Então, tá lá de novo, você modifica o que é, a geometria, os pesos para você utilizar. Tudo que modificar, lembrem-se de marcar o Apply. Marcou o Apply, sucesso total já está valendo. Uma coisa que vocês vão notar é o seguinte, quando vocês mudam e vêm para o Apply e já está com uma animação encaminhada, dá uma bugada. Recomendo fazer o seguinte, remove, ele dá cena, coloca de novo e faz aquele processo do Sprite Skin. Coloca o componente e vai dar tudo certo, tá bom? É chato fazer isso quando dá problema? É chato. Por isso que eu falei que tem outras ferramentas que às vezes fazem isso melhor, trazem já a animação mais bonitinha, mais encaminhada, como o Spine, que eu havia adiantado para vocês, que de longe é o mais eficiente nesse sentido. Mas nada que não dê para fazer aqui na Unity não, a Unity dá conta para isso também, beleza? Então, gente, por essa aula é isso, na próxima aula a gente volta para a Timeline e faz a animação. Aí sim a gente completa esse ciclo de animação pensando nos frames, nos procedimentos, os pesos que foram aplicados, beleza? Então é isso por essa aula, nos vemos na nossa próxima aula já fazendo a animação do Pendulum, beleza? Bons estudos para todos vocês e até mais!